Fala galera, beleza? FakeLiver aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje a gente tá aqui no chard do Retrox, ele é a Guardian Strike e já que a gente conseguiu catar o Scyther, ele pediu pra mim poder tá fazendo a task de clã dele e vai ajudar porque o meu Maim, ele é né, Natura, só que eu acabei fazendo a task de clã em live e eu não consegui gravar. Então por esse motivo a gente vai tá fazendo por aqui, beleza? Mas primeiro a gente tem que trocar. Vai no ZShop, clica no Market, coloca Shanji Clã e a gente mudou pro clã. O primeiro clã, pra você já pegar a task, custa 12DD, o segundo 25, o terceiro 37 e o quarto 50DD. Isso daí é pra quem não quer fazer essa etapa de clã, perder tempo, tá ligado? Mas quem quiser perder tempo, igual eu faço, eu gosto de ir atrás das coisas, você cata um shane nessa brincadeira, então tá aqui. Você vem nesse NPC, fala Hi, Join, Yes. Chegou aqui, Hi, Join, Yes. Você já inicia a task, mas caso você já tem um clã e você precisa mudar, você quer mudar pra outro, é necessário você ir no ZShop, clicar em Market, ir lá no Shanji Clã e você escolhe o clã que você quer. Aí você escolhe o primeiro, né? O primeiro que é a primeira task, o segundo da segunda task já feita, o terceiro da terceira task já feita e o quarto com todas as tasks feitas e todos os bônus de ataque, defesa que você quiser, tá ligado? Bom galera, o primeiro NPC fica localizado aqui em Jungle Island mesmo, perto dos venossauros, embaixo dessa árvore. Falando com ele, Hi, Help, Yes. Ele vai estar pedindo pra você 1200 seeds, 1200 bug gosme e 10 blue vines. Blue vines é o item que dropa da Tangela, beleza? Caso quem não saiba aí qual é esse item, blue vines é o item da Tangela. Vai lá matar a Tangela, já separa 10 blue vines, caso você queira ser Natúria. Depois de pegar todos esses itens e entregar ao NPC, ele vai estar pedindo pra você capturar um venossauro. Como eu vi que tinha gente tacando bola aqui nos venossauros, eu fui pra Green Hazard, beleza? Então vamos lá dar uma capturada lá e já já a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom galera, eu katei, katei venossauro. A próxima parte da task, vou te falar que é um NPC, ele vai pedir pra você derrotar dois pokémons. São Blastoise e Golem, beleza? 60 de cada um. Então bora lá e já já a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Então é isso aí. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui.